Casa dos Cereais, aqui tem economia. Feirão de Frutas e Verduras Casa dos Cereais, mais saúde e qualidade de vida neste Natal. Cebola 1,29 o quilo, melancia 59 centavos o quilo, uva red 4,99 o quilo, mamão formosa 2,49 o quilo, limão 2,39 o quilo. Casa dos Cereais, aqui tem economia. Casa dos Cereais.